Com detonações três vezes ao dia, rachaduras nas casas provocadas pelo trânsito pesado dentro da comunidade, água contaminada e desmatamento também em nossa comunidade. Venho aqui falar para o governante do Canadá, para ele ter a responsabilidade aqui com o nosso país. E pergunto para o povo canadense, será que vocês gostariam de passar por tudo que a gente passa aqui em nossa comunidade? Nós acreditamos que o governo canadense precisa monitorar e se responsabilizar pelas ações das empresas de seu país fora do Canadá, na medida que elas vêm provocando danos ambientais terríveis, como o secamento de nascentes, o que vem diminuindo o custo d'água de vários rios e grandes mananciais hídricos. Também os danos ambientais provocados pelas barragens, que colocam em risco populações inteiras de comunidades camponesas que vivem próximas das áreas de exploração. As grandes empresas mineradoras estão implicadas, são acusadas e são diretamente responsáveis por degradações ambientais e violações de direitos humanos nos países e regiões onde atuam. Dessa forma, é importante e necessário que o governo do Canadá acompanhe e fiscalize com mais rigor as atividades das mineradoras do seu país no Brasil. O governo canadense tem que responsabilizar as empresas canadenses pela destruição feita nos territórios tradicionais que são impactados por uma logística desenvolvimentista e têm suas terras assoladas. Por uma logística de crescimento, onde as grandes corporações só enriquecem a custa da miséria dos povos dessas comunidades tradicionais. Por exemplo, aqui na República Dominicana, não é compartilhada que uma mineria irresponsável passe como está acontecendo. Eu solicito ao governo do Canadá que se faça responsável das acções das empresas extractivas canadienses no exterior. Para mim, o Canadá deveria implementar uma oficina de defensoria do povo para indústrias extractivas que seja imparcial e tenha poder para investigar e assegurar que as empresas mineras canadenses estão obrigadas a rendir contas por suas acções em caso de violações de direitos humanos e impactos sociais e ambientais, como está acontecendo em Belém. Em relação a nós, a sociedade civil congola, nós pedimos ao governo canadense de ter sempre a unir e guarda sobre as empresas canadenses que vêm trabalhar aqui em casa. Então, que a sociedade civil congola, que a sociedade civil congola, que crée uma estrutura que tem como função de sempre seguir as atividades das sociedades canadenses que vêm trabalhar aqui em casa. Então, que a sociedade civil congola, que a sociedade civil congola, que vêm trabalhar aqui em casa. Porque não é fácil que as sociedades canadenses que vêm à unir do Congo sejam sujeitas e causem conflitos, porque o seu trabalho não respeita os direitos da população autôntica. Esperamos que o governo canadense ajude a frear a tendência de destruição ambiental, violência contra defensores e extermínio dos povos e comunidades tradicionais em um país marcado por sucessivas tragédias causadas pela mineração. A vida no planeta está em risco e nós continuaremos fazendo a nossa parte. Não deixem de fazer a de vocês. Não deixem de fazer a de vocês.